A Copa é um momento de festa, é um momento que os brasileiros vão ver uma das coisas que mais gostam, que é futebol. E eu acho que isso deve ser preservado, deve ser comemorado, tem um evento como esse. O legado da Copa, infelizmente, vai ficar muito aquém do que se prometeu, mas vai circular muito dinheiro. Aqui no Ceará, 700 milhões são previstos e os restaurantes, os hotéis, com certeza vão faturar um pouquinho. Mas, infelizmente, esses ganhos não serão para todos, é só um evento. E, enfim, tem que curtir a festa e depois cobrar dos políticos o que foi prometido e que as obras realmente sejam concluídas.